Bom, eu sou o Caco Barcelos, sou repórter desde sempre. Vou falar um pouco aí da nossa profissão, com a esperança que seja, de alguma maneira, útil para você que está aí me vendo. Até não, né? Mas desculpe. Corta aí. Não sei se isso é algum segredo, mas a dica que eu dou para quem está chegando na profissão é pensar bastante na realidade sempre do outro. Não é uma profissão para contar a sua história, mas sempre para contar a história do outro. Lembrar que em um país desigual como o nosso, dependendo do outro, essa história nunca é contada e nunca foi contada. O que significa que tem muito trabalho pela frente. Você que está chegando na profissão, seja bem-vindo. E a gente gostaria muito de ter aliado nessa missão, que é contar a história do outro, no nosso caso, na história da maioria da população brasileira. Tem muito trabalho pela frente, seja bem-vindo e até algum dia. Rede Trilho, todo mundo é rede. Tchau, tchau. Tchau, tchau.